O Tatuapé manda toda a energia positiva pra nossa querida e amada madrinha Leci Brandão que está hoje hospitalizada, não pôde participar do nosso ensaio mas a família Tatuapé, o Brasil, o mundo do samba mandam energias positivas pra recuperação da nossa querida madrinha Leci Brandão o rumo de bateria da nossa madrinha 1, 2, 1, 2, 3 e... o gordo está longe ó, viu? vai dentro para que aquela regina, queira? como é que se chama na Bahia, queira? como é que é? é ela, nossa lusa simbord queira, como é que se chama na Bahia, queira? todo mundo dá palma da palma da... palma da mão, palma da mão... todo mundo dá palma da palma da mão! palma da mão... palma da mão... voa que mas ruga pra mim? soca de, soca de... é, baiana. Baiana, bora. Baiana, baiana, são da no pé, e na rua a pé, são da no pé, e na rua a pé. Tê escandondão, é força e raça, é São Macé. Tê escandondão, é força e raça, é São Macé. Oxé. Oxe! Obrigado meu Deus por tudo Vamos pra cima com Deus na frente Quem for da tua pé Grita comigo assim ó Cine Vai A chapa vai esquentar A louca tua pé É tudo bom E se a mãe tá a mexer A chapa vai esquentar Vamos pra cima com tudo Obrigado mestre Abraça e vamos unidos Nós vamos unidos com Deus na frente Vamos lá sim ó E abraça E abraça e amor Olha o céu de estrelas Nesse paraíso tropical Vim pra vencer A rua da Yara de Jesus Eu tô saindo chão Eu tô saindo de cantar Agora A Bahia tem A chapa do meu orixá Ó meu Deus Eu fui lá buscar A joia mais fina do Criador Eu tô saindo de cantar Eu tô saindo de cantar Eu tô saindo de cantar Paraíba Eu tô saindo de cantar 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 Música Amém. Amém. Amém.